E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, e no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês a localização da roupa de mergulho de GTA V. Então vamos lá galera, ó. Vamos abrir o mapa aqui pra vocês, fica mais fácil o botão errado. Aqui. A localização da roupa de mergulho, ela fica exatamente aqui. Na verdade ela fica em um barco específico, que fica parado nessa região aqui. E uma dica que eu dou pra vocês é que esse barco nem sempre fica parado aqui. Pode ser que você venha até aqui e não encontre o barco. Então, tente passar uma hora, uma hora e meia do jogo, dentro do jogo, não precisa ser uma hora e meia real. Pra você ver a hora, eu vou mostrar aqui pra vocês no menu, a hora do jogo, e o dia, no caso do jogo, fica ali embaixo do personagem, embaixo do nome do personagem, no caso, no meu jogo, hoje é sexta-feira, às 11h28. Então tente passar uma hora do jogo e depois voltar pra essa mesma posição e verificar se o barco está aqui. Então vamos lá, vamos pular aqui na água, também entrar dentro do barco. Logo que você entra no barco, automaticamente ele já pega a roupa de mergulho, tá galera? Então, por exemplo, eu acabei de entrar no barco, vou dar uma volta aqui com ele, mais pro meio aqui. Parar o barco, vou descer do barco, vocês vão ver que na hora que eu entrar na água, ele já vai estar com a roupa de mergulho, olha lá. Vamos mergulhar aqui pra vocês. Olha lá, vamos estar com equipamento de mergulho. Beleza. Bom galera, vamos ver se eu consigo encontrar aqui uma maleta pra vocês. Já vamos aproveitar que nós estamos com a roupa de mergulho. Deixa eu vir aqui, eu sei que tem uma maleta nessa região aqui, galera, ó. Vamos lá. Vamos aproveitar que nós estamos com o barco também, né, o barco vai ajudar. Eu acho que por aqui não tem como, vamos abrir o mapa aqui. É, tem. Vai. Espero que tenha uma passagem ali mesmo. Vamos lá, vamos olhando o mapa. Ixi, a passagem é meio longe, hein. Pra cá. Cara, esse barco é muito veloz. Olha só. A gente voa com ele, já foi com as ondas. E a física desse jogo, galera, tá muito perfeita. Não sei se vocês têm oportunidade de jogá-lo, mas... Vale muito a pena. É um jogo muito divertido. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, passar aqui debaixo das pontes Beleza, estamos chegando no local É por aqui E galera, uma dica que eu dou pra vocês é Todo local que vocês mergulharem e tiver algo naufragado Explorem bastante, pois nesses locais é que eles vão esconder as maletas, tá? Então eu tenho um barco aqui É, não, nesse local aqui parece que não tem nada Vamos dar uma explorada aqui E com a roupa de mergulho fica mais fácil pra você explorar Também Que aí você não precisa se preocupar com o fôlego do seu personagem É galera, acho que não tem nada aqui Algumas vezes já aconteceu de eu chegar num ponto onde tem uma maleta E não encontrar ela E eu ter que salvar o game Então vamos fazer um teste aqui com vocês É ao vivo aqui Vou salvar o jogo Vou carregar ele novamente Beleza, carregamos o jogo novamente aqui galera Eu cortei a tela de loading pra ficar mais rápido Vamos ver se tem E voa lá galera, tá vendo? Algumas vezes pode acontecer isso A maleta não está no local indicado E quando você salva o game e carrega ele, ela aparece Vamos ver quanto que tá essa maleta aqui 7.500 dólares galera Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar um gostei, um favorito Isso ajuda na divulgação do vídeo e do canal Compartilhem com seus amigos aí Se vocês gostaram da dica E eu vou ficando por aqui Trombando aqui com a parede Valeu pessoal, até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho